Fala pessoal, Belezolens, estamos de volta com mais um vídeo no canal de Black Milk Fuel Kong Galera, vamos passar por esses bichos aqui, vamos enfrentar um boss aqui A gente vai ter que destruir isso aqui, tá vendo o que ele tá falando? Então antes de mais nada, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se você for inscrito E compartilha o vídeo nas redes sociais com os amigos que ajuda bastante o canal, beleza? Então bora lá mano, a gente vai ter que destruir esse casulo aqui Vamos ver qual é que é Vamos chegar batendo, casulo estranho É só bater assim, não vai fazer nada Toma Toma, meu deus Aí vai ser o bichão daí né Ó Eu já tinha que defender o bichão Eu já vi 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 Toma velho Beleza Toma aí Toma velho Toma velho Toma 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 Tomou. Só uma cabeçada. Tomou. Isso. Já era. Tomou. Isso, garoto. Vencemos. Fugiu. Já era? Nossa, eu tenho que habilitar lá. Eu acho que eu perdi um negócio, mano. Eu tinha o bagulho de quebrar as pernas dele e eu esqueci. Mas tá bom. É isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilhe o vídeo nas redes sociais com os amigos que ajuda bastante o canal. Beleza? Muito obrigado. Valeu. E até... Mas...